Precioso para Deus Salmos 116, versículo 15 Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos Em resposta à notícia de que um amigo em comum tinha morrido, um sábio irmão que conhecia o Senhor enviou-me as seguintes palavras Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos A vibrante fé em Jesus que nosso amigo tinha era a característica dominante de sua vida e nós sabíamos que ele estava em casa com Deus no céu Sua família tinha essa certeza também mas eu tinha me concentrado apenas na tristeza deles e é importante considerar os outros durante o seu luto e perda Mas o versículo de Salmos voltou aos meus pensamentos para com o Senhor Algo precioso é algo de grande valor Entretanto, há um significado maior aqui Há algo na morte de um santo que transcende o nosso luto devido a sua ausência Preciosa, importante, não uma questão simples É a vista do Senhor a morte dos seus santos Aqueles seus amados Outra paráfrase diz Para os fiéis até a morte é bênção e a vitória da parte do Senhor Deus não é leviana em relação à morte A maravilha de sua graça e poder é que como cristãos Ao perdermos a vida na terra Há também um grande ganho Hoje temos apenas um vislumbre Um dia compreenderemos na completude da sua luz Música 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 Legenda Adriana Zanotto